E aí aventureiros, subvencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos Galera, hoje eu estou com uma figura já antiguinha, já é bem antiguinha Que é o Peter Parker, dessa do Spider-Man Animated Series Mas é engraçado que eu lembro que não era essa roupa que ele usava na animação Eu acho que ele usava uma outra roupa, que inclusive, pelo tempo que esse vídeo vai aqui ao ar Já deve até ter saído, porque eu cheguei a ver anunciando Dá pra ver nitidamente que ele vem com uma outra cabeça pra troca Quem acompanha os quadrinhos sabe que quando ele estava andando e o sentido aranha disparava Muitas vezes nos quadrinhos eles faziam o desenho assim da metade do rosto do Peter Metade de máscara pra mostrar que era o sentido de aranha Não só aquelas paradinhas que apareciam em cima da cabeça dele Aqui mostrando outros personagens clássicos Alguns deles tem vídeo aqui no canal Vocês deem uma olhada aí na parte de Legends Tem uma playlist pra ajudar, né? Então, vamos abrir pra dar uma olhadinha mais de perto nessa figura Porque eu tenho uma outra ideia, um outro projeto pra essa figura Mas, daqui a pouco eu falo com vocês Só um minutinho, galera Fala, galera! Voltei, já tô aqui com o nosso Peter Parker aberto A figura até que tá bem bacaninha Eu gostei dessa roupa que colocaram nele, tá? Dá uma olhada na jaqueta de couro, calça jeans Eu acho que o tênis poderia ter sido preto Mas tá bem bacana o tênis também Franzido da calça e tal Mas, assim, é uma figura que não é todo mundo que gostaria de ter nem nada Eu acho que esse óculos deveria sair, né? Tipo o do Power Rangers que eu tenho Mas aqui tá bem difícil, como se ele tivesse colado Deveria ser só um encaixe na lateral Cara, ele tem um pino aqui Nossa, acabou arrebentando Vou tentar tirar aqui do outro lado Porque eu não gostaria dele com o óculos Nossa Olha aí, galera Eu acabei quebrando porque ele tem um pininho aqui, tá vendo? E acabou ficando um pedaço aqui na lateral Quem não viu ainda, assista o meu vídeo dos Power Rangers Lightning, né? Vejam o do Power Ranger azul O óculos dele é facílimo de tirar Não tem essa maluquice toda aqui De encaixe e pino e sei lá mais o que Muito melhor Esse aqui daqui a pouco eu vou tirar com o alicate do meu canivete Mas eu preferiria o Peter Parker com o rosto sem aquele óculos Que não é nem transparente, né? O do Power Rangers que eu tô mencionando Aqui é transparente Então você ainda vê o olho do boneco Isso aqui tava mega estranho Não faz sentido pra mim Deixar com esse óculos Ali a gente tem a outra cabeça Que conforme eu já falei É quando tocava o sentido de aranha dele, né? E ficava assim metade E ele falava que o sentido de aranha tá detectando alguma coisa e tal Até que tá interessante pra proposta que é A gente vê ali metade máscara e metade rosto Até que a proposta tá interessante Isso é uma coisa muito peculiar pra certas pessoas E aqui a máquina fotográfica Que o Peter Parker sempre carregava com ele, né? Uma máquina até que mirandinha e tal Que encaixa aqui na mão E aí ele pode tirar as fotos e tudo mais Agora A minha ideia com essa figura não era Deixar ele assim como o Peter Parker não Que isso não me atraía Deixa eu tentar fazer aqui Uma modificação por trás das câmeras Pra mostrar pra vocês Qual seria a minha ideia mais ou menos Só um minuto Não vou nem desligar E a minha ideia era mais ou menos essa, galera Vou deixar uma foto aqui do lado Vocês deem uma olhada Que algumas vezes O Ben Rayleigh Precisou atuar como Homem-Aranha Né? E não tava com o uniforme completo A casa explodiu Sei lá o que aconteceu E ele utilizou luvas e máscara Só com uma roupa com uma jaqueta de couro E cara, eu achei muito maneiro Nos quadrinhos Ficou muito maneiro a parada Aí Quando eu vi esse boneco Eu tive a ideia Dessa De fazer exatamente igual De repente eu não vou deixar Com essas exatas mãos Mas era que estavam aqui próximos Posso botar alguma outra Pra fazer alguma outra pose Mas a ideia Que eu pretendo deixar É essa As articulações As articulações São as mesmas De todos os legends Ele tem aqui o peito Que visivelmente Mexe pra baixo Pra cima E a cintura Que gira A cabeça Que gira em 360 Os braços Levantam Até uma certa altura Mas uma boa altura Bíceps Bíceps Que gira Aqui o cotovelo Em duas partes A mãozinha Que mexe pra baixo Pra cima E gira toda A coxa Gira Joelho em dois pontos E os peizinhos Que mexem Em várias direções E a ideia A ideia é essa Vou deixar ele assim No armário de coleção Fala galera Fazendo um parênteses rápido É só pra mostrar Como é que eu pretendo Deixar o Homem-Aranha Que eu Aspas Customizei Aqui no No meu armário de coleção Então vou Coloquei um imã Aqui por dentro Da roupa dele Né Então ele vai grudar no metal Vai ficar aqui A máscara Eu coloquei essa Que é daquela Bafe do Homem-Areia Onde os olhos São maiores Né E acaba Distinguindo Do outro Homem-Aranha Que eu tenho Daquele Animated Series Que o Que o O olhinho é menor Né Tem até ele aqui Ó Aqui Tá vendo Acho até essa Máscara mais irada Mas a cabeça É meio estranha Tentei colocar nesse corpo Pra ver como é que ficava Não ficou legal Ficou melhor assim Acho que combina mais Com Com o que eu tô Querendo fazer E eu pretendo Deixar numa posição Tipo essa Ele assim Encostado E como se fosse Disparateia Beleza Essa é a ideia Deixei aí a imagem Pra vocês olharem E tal Mas Achei que ficou bacana Essa customização Já que tem aquele Homem-Aranha Com o saco Na cabeça Né Esse daí Eu gostava bastante Quando ele tava Com essa Jaqueta de couro E usava Ou a Máscara preta Ou a vermelha Mas sempre achei Que a preta Combinava mais Fala isso Fala isso galera Vou pedindo a vocês Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreve Ajuda a dar aquela moral Que eu tô precisando Pro canal ficar monetizado Tá Se você só veio Fazendo uma busca Pelo Youtube Sobre Legends Ou qualquer coisa Cara Tipo essa mesma coisa Se inscreve E dá uma maratonada Pra ajudar o canal Que eu tô sempre tentando Trazer alguma coisa Mais retrô Alguma coisa Antiga Como é que é esse caso Mas tem muita novidade Se vocês pegarem Pra dar uma olhada Na playlist Nos vídeos antigos Tem muita novidade Que 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 já Saiu por aí E não mais Até a próxima